Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está vendo nosso vídeo aí, né? Seja bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade. Você que está chegando aí, se gosta do nosso vídeo aí, se inscreva e seja bem-vindo ao nosso canal, né? Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação de vídeo para a gente postar um vídeo para você receber, né? E seja bem-vindo ao nosso canal. Um agradecimento a todos os nossos inscritos do canal. Um forte abraço a todos, né? Está sempre com a gente aí. E a Mega Sun acumulou aí, né? Já está há um tempão acumulando aí, né? Se sair um prêmio aí, foi para 100 milhões, recorreu sábado dia 29 e vamos passando esses 100 milhões aí, né? A pessoa está premiando alguém aí, né? Já está um grande prêmio aí, né? 100 milhões aí. E aqui no concurso anterior, né? Nossa resenha, o resultado do concurso 2375 foi 2, 6, 44, 46, 53 e 58. Nossa análise aqui do coluna, né? Veio 3 dezenas, veio a dezena 2, 53 e a 46, né? Nosso palpite vem de uma dezena bem próxima aí, né? Próximo do 47, veio 46 também, né? Próximo do 54, veio 53. Veio 42 também aqui, né? Veio 53 aí. E próximo do 11, que é o nosso palpite pessoal, veio a dezena 2, né? Bem próximo também, né? Veio dezenas próximas do nosso palpite e também do concurso anterior. Sai muitas dezenas próximas, né? E veio a dezena atrasada, que estava a dezena 2, né? Veio mais uma atrasada surgindo aí, né? Olá, isso aqui é a tabela da visão do concurso 2375. O resultado foi 2, né? 6, 44, 46, 53 e 58. Nosso palpite tem isso aqui, a dezena 58, né? Eu tinha pegado ela aqui na diagonal, né? Vem aqui na coluna. E palpite 5 e a dezena 53, né? A dezena 53, eu tinha pegado ela aqui na diagonal. E aí, duas dezenas, né? Essa aqui é a tabela da cena do concurso 2375, né? Nossa resenha aí. O resultado foi 2, 6, 44, 46, 53 e 58. Nosso palpite veio nenhuma dessa vez, né? Mas tem algumas mostrando na tabela aí, né? Vou inventar mostrando aí a dezena 2. A dezena 2, né? Mostrando aqui, mas não está tão evidente, né? Aqui também mostrando a 12, né? 42, né? Então, 2 na frente aqui, né? Não está muito evidente, né? E a dezena 6, vamos ver que ele está mostrando também. Ela também não está muito evidente, né? Está mostrando 16, 46, né? Está aqui bem próximo do indicativo, né? Mas está muito evidente aí. Vamos ver a 44. 44 aí. Vamos ver que ele está mostrando. A 44 está mostrando aqui na diagonal, né? Diagonal. Próximo aqui, né? Do indicativo. E a 46, vamos ver que ele está mostrando. Está mais aí. Próximo aqui do indicativo na vertical, né? 46 aí. Aqui também na vertical, 46 mostrando. E a 53, né? Vamos ver onde é essa. 53 está mostrando aí. 53. 53 está mostrando mais na vertical, né? Isso também é a 35, né? E a dezena 53 aí. Também na coluna. Também na vertical. A dezena 53. E a 58, né? Vamos ver a 58. A 58 está mostrando aqui na coluna, né? Na vertical. Bem próximo do indicativo, né? 58 aí. Olá, essa aqui é a tabela da chave do concurso 2.375. O resultado foi 2, 6, 44, 46, 53 e 58. A tabela também da chave, também não veio nenhuma dezena do nosso palpite, né? Mas a tabela está mostrando agora a dezena aqui, né? Vamos ver a dezena 2, né? A dezena 2 aqui, né? Mostrando aqui próximo também, né? 42, 24. Também. Mostrando 2, não está tão próximo, né? Aqui. A gente está mostrando aí, né? O próximo indicativo. E a 6. A 6 também está mostrando aqui bem próximo, né? Precisa também a 36, né? A 16. Mostrando aqui no cut, né? Indicativo bem próximo do 6 aí, né? Indicativo que é o 0. E a dezena é 44, né? Está evidente aqui na coluna, né? 44. E a 46, vamos ver onde está mostrando aí. 46. 46 não está mostrando, não, né? Não mostrou, não. 56, né? 46 não está mostrando. E a 53. 53 está evidente aqui, né? Na diagonal. Também na diagonal mostrando. Também na vertical, né? Por isso aí também a 35 é a dezena 53. O que está mais evidente, né? 53 aí. E a 58. 58 também aqui mostrando na coluna, na vertical, né? Próximo do indicativo aí. Eu tinha colocado até a 51 aqui, né? E a 58 bem próximo dela, né? Só para não... Pegar até a 8 aqui, né? Podia ser a 8, né? 28 aqui junto. Ela será a 58, né? É isso aí. Vamos para o concurso 2.376, né? Está a 100 milhões aí. Que abençoe todos nós aí. Acerta um grande prêmio aí. E vamos que vamos, né? Agora vamos lá no quadro da Mega Probabilidade. Olá, esse aqui é o quadro da Mega Probabilidade, do concurso 2.376. Nosso palpite temos a dezena 10, 11, 16, 35, 42 e 47. Já o nosso análise aqui para a coluna, né? Coluna temos aqui a dezena 11, que é o nosso palpite pessoal. 21, 31 e 51. Coluna 2, temos aí a dezena 12, 22, 32, 42, que é o nosso palpite pessoal. E 52. Coluna 3, temos aí a dezena 23, 33, 43. Coluna 4, temos aí a dezena 14, 34 e 54. Coluna 5, temos aí a dezena 15, 35, que é o nosso palpite pessoal, e 45 e 55. Coluna 6, temos aí a dezena 16, que é o nosso palpite pessoal, 36 e 56. Coluna 7, temos a 7, 17, 27, 47, que é o nosso palpite pessoal, e a 57. Coluna 8, temos a 8, 18, 28, 38 e 48. Coluna 9, temos a 9, 19, 29 e a 59. Coluna 10, temos a 10, que é o nosso palpite pessoal, a 20, 30 e a 40. Bom, passo de dezena atrasada aí, né? Vem mais um atrasado aí, que foi a dezena 2, né? Atrasado. Temos a dezena 11, 21. Temos a 52 e também a atrasada. A 54 atrasada. Temos também a 45 atrasada. A 55 atrasada. Temos a dezena 16 atrasada. Temos a 8 atrasada. E a 18. Temos também a dezena 59 atrasada. A 10 e a 40, né? Das dezenas mais atrasadas que tem aí. Se tem interesse, está surgindo aí, né? Aí surge uma, duas, três, né? Tem concurso que vem em quatro, vem em duas, três. E tem concurso que não vem em nenhuma, né? E tem outros que vem um pouco a mais de três, né? Desejo uma boa sorte a todos aí. Escolha também dezenas próximas do nosso palpite, né? Que vem dezenas bem próximas também, né? E também do concurso estéril. Olá, isso aqui é a tabela da visão do concurso 2376. Nosso palpite ontem aqui na dezena 21. Peguei ela aqui na diagonal. Dezena 13. Peguei ela aqui na vertical. Dezena 32. Peguei ela aqui na diagonal, né? A tabela só mostrou três indicativos aí, né? Dois em cima aqui e um aqui embaixo, né? Só ir pegando aqui as dezenas pelo meio, né? E a dezena 20. Peguei ela na coluna, né? E palpite 2, né? Peguei a 14. Aqui na diagonal. A 17. Peguei ela aqui logo abaixo, né? Próximo indicativo aí. A dezena 29. Peguei ela aqui na diagonal. A 57. 57. Peguei ela. Peguei ela aqui, né? Próximo indicativo aí. E aqui também mostra. E pau 23, né? Peguei a 56. Aqui pelo meio, né? Vamos conhecer aqui. E a 7. 7. Eu peguei ela aqui, né? Tá 37 junto aqui. Também aqui mostrando aquilo lá, né? Onde eu peguei a 57. Tá mais evidente aqui, né? Dois em 37. E a 43. Peguei ela na diagonal. E a 55. Peguei ela na vertical aqui, né? Na lateral também, né? Horizontal. E a 35. 35. Peguei aqui na vertical, né? Faço a 58. Posso estar repetindo, né? Peguei a 35 aí. E palpite 5, né? Peguei a 28. A 28. Peguei ela aqui. A 25. Eu peguei ela aqui na diagonal. A 36. Peguei aqui na diagonal. A 23. Peguei ela aqui na horizontal. E palpite 6, né? Peguei a 18 aqui no canto. Vem próximo indicativo aí. A 59. Peguei ela aqui na lateral. Aqui na diagonal. A 42. Peguei ela aqui na vertical, né? Meio aqui. E a 39. Peguei ela aqui na lateral. Aqui na vertical, né? Tabela. 39. Deixar uma boa sorte a todos aí, né? Agora vamos lá na tabela da cena. Olá, essa aqui é a tabela da cena do concurso 2.376. Nosso primeiro palpite é a dezena 33. Peguei ela aqui na horizontal, né? Também mostrando aqui na diagonal. A 27. Peguei ela aqui. Também mostrando abaixo aqui também a 27. Novamente. Duas vezes aí. A 8. A 8 eu peguei ela aqui, né? Então vai ser a 28. Com a 27 que eu peguei e coloquei no... Coloquei aqui no palpite 1, né? Peguei a 8 abaixo aqui também. Duas vezes eu te contei. Pra que você possa estar sujando aí, né? E a da 056. Eu peguei ela aqui, né? Na horizontal. E na vertical. E palpite 2, né? Peguei a 31. A 31 eu peguei na diagonal aqui. Também na horizontal, mostrando aí. Duas vezes aí. E a 14. Essa 14 eu peguei ela aqui no meio, né? Na horizontal. Também na coluna mostrando. Se for 14, pode ser o 41, né? Na vertical. Na diagonal também, mais evidente. E a 42. 42 eu peguei ela. Se não me engano, eu peguei ela na diagonal aqui, né? Foi diagonal. Também mostrando na vertical também aqui, né? Vai ser a 24 ou 42. Aqui tá mais evidente na diagonal, né? Aqui também na diagonal. Também tá mostrando 52 em cima, né? Diagonal a 42. E a 19. Se eu não peguei aqui na horizontal, né? Nem próximo do indicativo aí. Muito boa, né? Diagonal aqui. E o palpite 3, né? Peguei a 54. 54. Peguei ela aqui em cima, né? Bem próximo da 27. Eu peguei, né? E a 54 aqui. Bem próximo. Só pode estar vendo as duas aí, né? Peguei a 54 aí. Se eu não me engano também a 57, né? Na vertical. Peguei a 54 aí. E a 48. 48 eu peguei ela. 48 eu peguei ela aqui na diagonal, foi. Diagonal. Acho que é uma dezena muito boa também. A 18 aqui do lado, né? Muito boa. Eu peguei a 8 aqui, né? Também peguei a 48 aqui na diagonal. E a 16. Essa 16 eu peguei ela aqui na vertical, né? E mostrando na diagonal. E a 35. 35 eu peguei ela aqui na diagonal. Essa é muito boa também, né? E aqui em cima também mostrando, né? Onde eu peguei a 33 também está mostrando aqui do lado, né? Essa mão das duas pode estar suja aí, né? Temos outras dezenas amostras. Também temos aqui a dezena 17 do lado aqui, né? A 47 também na horizontal. 4 também aqui está indicando muito boa também, né? Se não for 4, pode estar indicando um 4, né? Também na lateral também mostrando aí. Será que no meio de 2, 4? Pode ser um 4 ou um 40, né? Um 44. Pode estar repetindo aí, né? 43 aqui muito boa também na horizontal. A 13, a diagonal. A 34 também aqui na diagonal. Muito boa. 49 também na diagonal. A 39. A 22, né? Pode ser a dezena 20 está indicando, né? 32. Também mostrando aí. Horizontal. E a 52 aqui também, mostrando, né? Muito boa. A 41 aqui também, do lado abaixo, né? O próximo também. 19, 59 aqui. 2, 1 aqui vai estar indicando um 10, né? 1, tá indicando um 11, né? A gente vai estar indicando também um 1, né? 3 ou 11 aí, tá indicando. A 23 aqui também, muito boa. A 21. 46 aqui do lado também. 45 pode estar repetindo, né? Então, pode ser a 45, né? Tá do lado aqui. Que Deus é uma boa sorte a todos aí, né? E agora vamos lá na tabela da chave. Olá, isso aqui é a tabela da chave do concurso 2.376. Nosso primeiro palpiteiro é a dezena 14. 14, peguei ela aqui. Mostrando aqui também na diagonal, né? Na vertical, também vai ser um 41. Ou a 14 aí mesmo, né? A 45. 45, eu peguei ela. Peguei essa 45. Peguei ela aqui, né? Na horizontal. Tá mostrando aí só uma vez aí, né? Tá mostrando a vertical. 54, 45 também. Tá mais evidente aqui, né? 45. E a 51. A 51, eu peguei ela aqui na horizontal. Também mostro na coluna, pode ser o 15, pode ser o 51, né? Na horizontal tá mais evidente aí. E palpite 2, né? Peguei a 18. 18, peguei ela aqui. Próximo também, na 45. E a 43, eu peguei ela aqui na diagonal. Também aqui tá mostrando na horizontal, bem posto, bem indicativo aí. Então, vai ser uma 34 também, tá do lado aí, né? Deixa eu ir colocar 43, né? Que é o seu que eu terei escolher aí, se quiser pegar o nosso palpite, né? E a 17. 17, eu peguei ela aqui, né? Bem próximo aqui, indicativo aí. Vou dar indicativo aí, 7, ou 27. Coloquei a 17. Fica o seu que eu terei, né? E a palpite 3, né? Peguei a 59. Aqui no meio, né? Bem próximo, indicativo aqui. Também tá mostrando aqui na diagonal. E a 16. 16, eu peguei ela aqui em cima. Bem próximo, indicativo aqui na vertical. Também pode ser um 36, né? Ou a 31. Vou colocar a 16 aí. E a 32. 32, eu peguei ela aqui. 32, eu peguei ela assim. Peguei ela aqui. Aqui na diagonal. Na diagonal tá mais evidente, né? Aqui também dá. Onde eu pegar... Onde eu pegar 43, né? A vertical. Aqui na diagonal tá mais evidente. A 32. Então, todas essas amostras também, também aqui é a 52, né? A 42. A 55 aqui também mostrando. A 38. A 58. A 58 pode estar repetindo aí, né? A gente aqui na tabela aqui, a 58, né? A 34. Postando aqui no lado. Temos aqui a 15 também do lado, né? Vamos pegar a 51 aqui na horizontal. A 19 também mostrando aqui na vertical. A 33, né? A 33, né? A 35 também. A 11 também mostra a Y11 para essa AD, né? Pode ser a 11, né? A 21 na diagonal. A 15 também na diagonal. A 13. Queria agradecer a todos os nossos inscritos aí. Um forte abraço a todos, né? Todos que estão sempre com a gente aí. Nossos amigos e os amigos aí, né? Sempre deixe seus comentários, seu like aí, né? Até com a gente aí. Você que está chegando aí, se gostou de se inscrever em nosso canal, isso aí é bem-vindo, né? Não esqueça de ativar a notificação e vai receber o nosso vídeo aí, né? E não esqueça que abaixo também tem um link da praia de fechamento, é com 12 dezenas e 3 dezenas fixas, né? Para poder estar organizando seus jogos lá, né? Dá uma olhada no vídeo lá. Tem um link abaixo aí do vídeo. Você está organizando seus jogos para você ter uma boa pontuação, né? Queria agradecer a todos aí, né? Desear uma boa sorte a todos nós, né? Abençoe todos nós aí com esse prêmio aí de 100 milhões aí, né? Posso estar saindo e ganhando aí, né? Vou ficando por aqui e valeu, pessoal.